Olá, meu povo! Bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de partir. Tô me acordando agora. Tô acordando esse vovô. Ai, que delizão. Ai, que delizão. Ai, que delizão. Já aproveita e se inscreve no canal. Que legal, não gostei. Me segue lá no Insta. Arroba Jú Tomé Oficial. E aí, quantos likes? Essa música é beleza. Vamos ver o vídeo de hoje. Roda a vinheta. Ei, que delizão tá rindo. Papai tá com a neném. Com esse cabelo todo no zóio. Né? Brincando ali. Que foi, mamãe? Que foi, gente? Que sorriso é esse pra mamãe? Pra que é Luda? Hein? Tô tentando o quê? Arrumando malas. Tô tentando organizar um pouco as malas pra ir embora. Graças a Deus, agora a gente vai com menos coisa. Sempre quando vem pra cá, a gente traz muita coisa. Aí a gente volta com menos. Né? Então, eu tô tentando dar uma organizada pra poder caber tudo aqui dentro de uma mala só. Né? Eu trouxe só esse. Eu dividi um assim. Esse lado, eu nem mostrei na ida, né? Eu botei esse lado, roupa nossa. E desse lado aqui, roupa das meninas. Então, eu tô tentando. E agora a gente volta com saco de roupa suja, né? Porque quando eu fico mais tempo, na minha mãe, eu já lavo as roupas. A gente lava. Minha mãe tá mania, né? Minha mãe já bota pra lavar na máquina. Mas como foi só três dias? Dois dias e meio, né? Dois dias, na verdade. Então, não dava tempo de lavar e secar. Então, a gente vai levar as roupinhas sujas. Chegar lá em casa, eu bato tudo mesmo. Aí agora eu tô tentando organizar. Daqui a pouco ainda tenho que ir na rua, comprar ração. Então, o Brutus vai ficar aqui até eu vir de novo. Porque a gente vai fazer um teste se o problema das meninas é a alergia ao peludeiro. Quando eu tiro um cochilinho, já são dez e meia. A gente pretende sair daqui, né? Da menos onze e meia, meio-dia. A gente ou viaja de manhã e de madrugada, mas quando a gente vem pra cá, quando a gente fica pouco tempo, a gente sai depois do almoço. Então, a gente geralmente almoça e meio-dia a gente tá partindo. Porque são oito horas de viagem até lá em casa. Aí dá pra gente chegar mais ou menos umas oito horas em casa. Se a gente não parar, né? E não tiver trânsito. Então, aí a gente chega num horário bom. Porque dá pra descansar, dá pra dormir. A Leninha dormiu agora. Aí eu vou ver se quando ela acordar eu consigo dar um banhozinho nela. Antes de ir pra ele fresquinho. Porque quando chegar em casa, se ela estiver dormindo, não precisa dar. A Liz tá brincando com a Helena lá fora. Minha irmã saiu. Foi recebendo um negócio na rua com meu pai. E... E aí a gente... Ficou com ela. Então, o Bruno foi na rua agora também comprar a ração. Ficou com isso. Aí eu vou ver com o tempo que ela dorme. Hoje eu já não dormi muito esse horário não. Mas até aqui não pode. Deu, 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 deu. Ela tá com ronqueira, gente. Ela tá com ronqueira. Tem que ver o que que é. Talvez ela tenha alguma coisa no nariz que faça esse ronqueira. Porque assim, não tá saindo mais secreção. As duas ali, quem vê até pensa, né? Que fica nessa calmaria. É um minuto vendo... Aí a Juli matou. Aí ela... Olha, ela é implicante. Ela puxa o negócio. Ela vai lá pra dentro já já, quer ver? Ela não sossega. Tá naquela idade. Estão assistindo a mais churça. Tá bem? Tá. A Laninha tomou um banzinho já, mamãe? É bem saudade, gente. Eu sei. O meu tá carregando. Tá com fome, filha? Eu vou esquentar o dela também. Então ela já ir comendo. Ver se ela come. Tomou um banzinho. A mamãe tá fazendo aqui o menino. E hoje é um petroutini. Petroutini, é? É, o nome desse macarrão. Ah. E bifes. Bifes? Aqui tem... Não combina. E feijão. Ah, não. O que é? Mas é da criança, né? Ah, é. Feijão. Você esquentou desde lá? Tá muito bom. Não. De lá, não. Ah, tá. Estou esquentando. Ó, já veio aqui, ó. Quer mais macarrão? Quer mais macarrão? Come. Aê. Estamos indo. Toda vez que eu vou embora, eu esqueço de filmar. Ó, já estamos indo embora. Tchau, Helena. Olha lá, a Alice vai decidir. Tchau. Bruno vai botar a Alana ali na cadeirinha e eu vou dar tchau pra mamãe. Ô, meu amor. Muito obrigada. Mamãe vai chorar. Ou você vai lá, não chora não. Chora não, vovó, que logo a gente volta. Né, Alice? Papai tá botando a neném. Sente lá na sua cadeirinha. Diga tchau, Pima. Vai ver a Pima sentada na cadeirinha dela. A vovó chorando. Já estamos indo. A Alice tá chorando. Minha mãe tá chorando. A Helena chorando. Ponto. Mamãe não vai filmar. Pegar a estrada. Um jejum comendo a maçãzinha. A Alice tá comendo uma pera. E a Alana já acordou. Tomou uma mamadela. E agora tá comendo um pino de boliche. Nós já estamos quase no meio do caminho. Tamo quase em Campos. Que assim, do Rio até Campos são quatro horas. De Campos, que é a última cidade do Rio, até... Não é exatamente a última cidade, mas é a última cidade grande do Rio. Até Vila Velha, Espírito Santo, dá mais quatro horas. Meio a meio. Quando chegar mesmo em Campos, na parada lá, nós vamos parar pra comer o quê? Coixinha. Coixinha que essa criança adora. Na ilha a gente compra o coixinha. Na volta a gente deve parar lá. Também pra fazer xixi, na verdade, assim, né? Pra dar uma esvaziada. Aí vamos nós. A estrada tá tranquilinha, que eu já sigo. Chegamos aqui em Campos. A gente chegou no oásis de Campos. Tô aqui com a filhotita. O Bruno tá com a Alana lá na frente. Nós vamos trocar a Alana, que está, né? Suja de fralda. E vamos aproveitar pra esticar as perninhas, comer um lanchinho e fazer um xixizinho. Verdade, né, amor? Estamos nozes indo. Nozes queroses. Povo, meu, dia seguinte, já tô com roupa aqui, que eu vou botar mais roupa na marca. Gente, ontem eu cheguei tão cansada. A gente chegou por volta de umas nove horas. Só que a gente tava tão cansada, tão cansada, que eu gostaria de dar. Fui fazer comida, fui cozinhar legumes pras meninas, fui fazer um lanchinho pra gente. Alguém rindo aí. Não pode ver. A gente trouxe já a banheira. Que fica lá na minha mãe. Que é da minha mãe. Porque eu já não tenho mais banheira aqui, né? Eu trouxe só pra fazer um teste pra ver se a Alana vai gostar. Tá gordendo um babadozinho ali. A Alissa ainda tá dormindo. E essa noite fez um frio. Um frio, um frio. Gente, ainda tá meio friozinho, né? Mas, nossa, tô toda arrepiada. Era que eu não dormi de roupa de frio. Mas eu e o Bruno, de tanto frio, de tanto frio. Quando foi trabalhar de manhã, botou o casaco. Aí ele falou, nossa, tá frio. Aí quando ele chegou lá embaixo, ele me mandou mensagem falando, caraca, tá muito frio aqui na rua, você não tem noção. Aí, gente, a gente chegou muito cansada. Aí, olha, tem um monte de coisa ali em cima da mesa pra botar no lugar. A bala tá fechada, aquele saco em cima da mala ali. É roupa suja. Ainda mais roupa pra lavar. Enfim, o dia hoje é de reorganização e botando a casa no lugar. A mozinha. A mozinha da cara dela. Ela tá mordendo o babado. E já mudou a da Alice. Tava lá na minha mãe e eu trouxe pra ficar quase a opção de babado aqui. Poder sujar menos as roupas dela. Porque, gente, as roupas sujam, viu? Mancha. A Lena não cobrei a cadeirinha, né? Porque, na verdade, gente... Ai, minha vida é muito corrida. Tô dando manguinha pra ela, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É. Aquela que não tem nada de fibra. Essa é ótima. Ai, tá docinha, amor. Já fiz sorinho no nariz dela? E agora eu sempre faço na hora que acorda, né? E a Alice ainda tá dormindo, gente. Tava cansada. Porque na viagem ela morriu. Quase quando a gente viaja de dia, a Alice dorme pouco. Quando a gente viaja mais de madrugada, a Alice dorme muito bem. Na ida, por exemplo, que a gente saiu de casa três horas da manhã, a Alice dormiu tipo um tantão. Quase a viagem inteira. Aí tava cheia de energia quando chegou lá na minha mãe. Na volta, como a gente foi depois do almoço, ela dormiu um pouquinho. Mas não dormiu tanto, assim. Mais tempo acordada. Então, fiquei entediada. Aí, tira o cansaço na noite, né? Graças a Deus. Ih! Você tá gostando? Vem nem mostrando mais porque foi correria. Tá aqui, ó. Minhas meninas. Essa lindona aqui, já pronta pra ir pra escola. Ui, que gatinha! E essa daqui vai acompanhar a irmã, né? É, fiquei organizando casa, lavando varanda, lavando louça, botando roupa pra lavar. Muita coisa pra fazer. Graças a Deus, ela dormiu. Eu consegui deixar a Alice na escola. Espero que ela vá dormir. Deixa que ela em casa. Gente, ela veio dormindo de lá até aqui. Acordou agora. Mas olha o tanto de brinquedo que ela ficou distraindo. Mas deu certo. Deixei a Alice na escola. Graças a Deus deu tudo certo. Ela cooperou. E agora a mamãe vai fazer ela dormir. Eu vou encerrar o vídeo pra vocês aqui, que o vídeo tá quase em tempo real. Então, eu preciso editar pra poder colocar no canal, tá? Lembrando que no final do mês, quem deixar mais comentários, seja da hashtag ou outros comentários, vai ter um prêmiozinho, né? Depois desses 30 dias de vídeo todo dia. Então, aproveita e participa. Né, filha? O comentário de hoje vai ser a hashtag Brutus. Falando nisso, eu quero poder esclarecer com vocês agora. Né? O Brutinho, vocês sabem, ele vai fazer 11 anos já esse ano. Ele tá com a gente esse tempo todo, né? Desde que nasceu, porque titinho. E queria só deixar bem claro que eu deixei ele com a minha mãe. Eu não tô abandonando meu cachorro. Ele é da minha família. Ele é um membro da família pra gente, né? Ele já tá com a gente esse tempão. Desde bebezinho, viveu muitas coisas com a gente. Já foi pra Salvador. Nossa, ele de Brutus já rodou, entendeu? Então, ele morava, chegou, começou a morar em São Pedro com a gente quando ele nasceu, né? Então, assim, ele já rodou com a gente tudo. Mas, é... O Brutinho já tá velhinho, né? Então, ele só fica deitadinho. E aqui, ele não tinha muito o que fazer. Lá na casa dos meus pais, ó... Depois de mim, a pessoa que cuida melhor... Acho que até melhor do que eu neste momento agora. A pessoa que cuida melhor e tem mais carinho pelo Brutus é a minha mãe. Então, eu deixo na casa da minha mãe de olhos fechados. O Brutus vai só sentir falta da gente, assim. Mas, lá na minha mãe, a minha mãe suple essa falta. E ela cuida dele com muito carinho. Neste momento, eu com duas meninas, com certeza a minha mãe vai ter mais tempo ainda e mais cuidado do que eu poderia ter. Então, pra ele vai ser muito melhor. A gente deixou lá por causa do seguinte. A Alice é... O Brutus solta muito pelo. Muito, muito, muito pelo. Vocês não têm noção. Eu vou mostrar depois pra vocês, no próximo vídeo, que eu lavei a varanda, né? Ele já não tava mais aqui. A gente viajou. A gente lavou antes de ir. Eu lavei a varanda hoje, tirando mais um pouco pra vocês verem a quantidade de pelo que tem no chão que o Brutus soltou juntando desses dias aí. Sem ele nem estar aqui. O Brutus solta muito, muito, muito pelo. E foi comprovado que a Alice é alérgica, né? A pelo de cachorro, entre outras coisas. Então, assim... E a Lana também tem rinite alérgica. Então, pra amenizar, nós vamos fazer um teste. Pegar esse inverno, né? Que são os três meses de inverno que vai vir agora. Com o Brutinho lá na mamãe. Pra fazer o teste se o pelo agrava realmente. Então, ele vai ficar lá até setembro. Setembro a gente já tem outros compromissos lá. Eu vou passar meu aniversário também. Então, a gente vai buscar ele. Eu não tô abandonando ele. Então, vai passar esse tempinho lá. Férias na casa da vovó, tá? Pra gente fazer esse teste se realmente piora a alergia das meninas em relação ao pelo. Porque o pelo dele vem pra casa toda. E a Lana agora vai começar a engatinhar. Então, ela vai ficar muito no chão. E o pelo dele, querendo ou não, voa a casa inteira. Então, por isso que a gente vai deixar ele lá. Eu não tô abandonando, tá? O Brutinho é meu filho. Amo também. Mas, ele vai passar esse tempinho lá só pra gente fazer esse testezinho. Né, amor? Tá tudo bem, querida? Tá só apresentando o que eu falo. Ok? Então, deixa a hashtag Brutus aí que eu vou mandar beijinho pra as meninas que deixaram comentário no último vídeo. O beijo de hoje é pra Enriqueta e pra Ediana. Beijo, meninas! Gostado desse vídeo? Esclarecido porque o Brutinho não tá com a gente. Vocês não vão ver ele nos próximos vídeos, né? Porque ele vai passar três mesesinho lá. Mas, depois vocês vão ver ele de novo, tá bom? E ele tá super bem. Ele tá amando. Porque ele ama ficar lá na casa da mamãe. Porque a mamãe dá muito chamego e mima muito ele. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!